meu deus, eu to no topo do mundo, eu vim na neve gente, isso é neve, neve, neve olha só isso, neve, eu to na neve, eu to no topo do mundo, eu to em cima de um vulcão meu deus, olha a craterinha do bicho, que medo o bagulho aqui é alto, olha o ladrilo onde ta vamos descer agora, Jesus amado, vou desligar porque o bagulho aqui agora é doido e aí e aí